E se você está à procura de uma vaga de emprego, olha só essa notícia. O Cine está oferecendo mais de mil vagas em várias regiões do estado. E quem vai trazer essa boa notícia pra gente é o Lucas Barbosa. Boa tarde, Lucas. Oi, Naura. Boa tarde pra você. Excelente tarde também a você que acompanha o nosso jornal aí do outro lado. São muitas vagas, pra ser exato, 1.140 vagas, não só aqui na capital, mas também em outras regiões aqui de Goiás. Eu já começo a destacar também que são vagas destinadas às pessoas com deficiência, que podem ali disputar vagas de atendente, vigilante, motorista, empacotador, vendedor e também auxiliar administrativo. Essas são as vagas que pessoas ali com algum tipo de deficiência podem concorrer. Mas também tem outras vagas, ó, eletricista de linha de transmissão, auxiliar de cobrança, atendente de pedágio, montador de andames e outras vagas também. Agora eu vou destacar a quantidade de vagas por região, porque só aqui na capital são 434 vagas à disposição aí pra essas pessoas que estão desempregadas a concorrerem. Mas também tem em Rio Verde, 217, Anápolis, 204, mas ainda em Iporá, Catalão, Jatai e a Cidade de Mineiros e outras também. Você, pra participar aí, lembrando que o salário, né, a parte mais importante que todo mundo quer saber, vai ali de R$ 1.045,00, o salário mínimo, a R$ 2.400,00. Inclusive, tem a possibilidade ali de negociar valores e também benefícios na entrevista. Então, se você ficou interessado, quer divulgar também, é só passar o endereço do CINE, no caso, o VAPT-VUPT, pra pessoa fazer o agendamento e pessoalmente levando documentos pessoais, incluindo a carteira de trabalho, o currículo, obviamente, atualizado também e o comprovante de endereço. Nesse momento aí, que a gente vê muitas pessoas desempregadas, as indústrias e também empresas aí em outros ramos estão contratando. Então, é uma boa oportunidade. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer dados do Caged, que mostra que a situação aqui de contratos, né, de contratações, ficou bem melhor do que demissões nos últimos dois meses. É na hora que você... Não, mas daqui a pouco não, vamos dar essa informação agora, que parece que as contratações foram maiores que as demissões em junho e julho. Confirma pra gente? Isso mesmo, viu, Enaura? Dados do Caged. Isso porque a gente está vivendo um momento tão delicado, né, tão complicado e mesmo assim, Goiás contratou mais do que demitiu. Esses são os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que conseguiu mostrar que, em julho, só apenas foram 36 mil contratações contra 31 mil demissões. Então, gerou um saldo positivo aí, onde pouco mais de 5 mil pessoas ficaram aí, foram beneficiadas com novos contratos, né. Então, o setor que mais puxou, vale a gente destacar, foi o da indústria, seguido da construção civil e também do comércio. Aí vocês perguntam, nossa, e quais as cidades que mais ficaram aí colocadas, bem colocadas? Eu destaco a cidade de Cristalina, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Rio Verde. Cidades que concentram aí grandes empresas montadoras também, que facilitaram aí esse dado tão positivo aqui pro estado de Goiás. Então, portanto, junho e julho fizeram o estado ficar entre os melhores, os que mais criaram vagas nesse período tão delicado aqui de pandemia. São os dados da pesquisa divulgada, né, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E, apesar dessa tendência de melhora nos dados, ainda tem um saldo negativo em relação ao primeiro semestre deste ano, que a situação foi bem complicada. Então, a gente está caminhando pra melhorar essa situação aqui no nosso estado, é na hora? Nada, Lucas, pelas suas informações.